Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, exatamente mano, é o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí já, sou cabeça de cabra Por que que eu falo isso mano, é dedo cansado mano, dedo cansado, é o seguinte mano, eu pensei que eu tinha vídeo gravado e eu estou gravando a uma hora da manhã antes de lançar esse vídeo Eu achei que eu tinha vídeo gravado, que eu fui editar, não tinha, então é o seguinte mano, o que eu pensei, o que eu tenho que gravar e vai fazer sentido Lembra que eu terminei a série da nova DLC, só que tem duas coisas que a gente não fez ainda, então só para terminar de vez mesmo, que é o que? A gente comprar o míssel teleguiado, que a gente não comprou, será eu, Tom da Silva, capaz de voltar naquela ilha depois de terminar a missão? Será que a gente consegue voltar naquela ilha depois de terminar? É hoje que a gente vai ver isso aí, demorou? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, olha quem tá aqui mano, esse trouxa do caralho mano, dá o papo Tô ligado tiozão, você viu que a parada que a gente fez lá foi massa, deu um dinheirinho massa, ninguém morreu na parada, tá ligado velho? É isso aí tiozão, vambora, vambora mano, que é o seguinte, primeiro vamos comprar um míssel teleguiado, que eu quero testar esse negócio mano Vamos aqui, eu tenho que vir em viagens, eu tenho que vir nesse bicho, vem aqui, mísseis guiados, pan, 1 milhão e 900 mil, a gente tem dinheiro necessário Tem 2 milhões e 791 mil, vamos aqui, renovar, pronto, agora a gente vai clicar aqui em renovar, pan, nossa, o que que vai acontecer com o monarco? Colocou, eita, olha aí, foi instalado mano, a gente pode sentar, a gente pode sentar mano, caralho, calma aí, agora a gente vai testar velho Eu tô numa sessão online, que só tem, só tem 3 caras além de mim mano, será que a gente consegue acertar eles aí? Vamos fazer um teste mano, eu vou sentar aqui ó, senta aqui na cadeirinha, ó, o míssel tá ali ó, o míssel tá bem preparado Vamos ver quantos míssel vem, se a gente tem que comprar, ou ser infinito, aperta enter para disparar o míssel guiado Tá, aperta enter Meu Deus, eu já tô aqui, eu lancei o míssel, lancei o míssel, nossa, eu tô guiando o míssel guys, eu tô guiando o míssel Calma aí, calma aí, calma aí, eu posso sentar onde que eu quiser, tá ligado velho, o míssel Nossa velho, olha que troço doido mano, é um míssel, tá ligado, eu tô viajando, eu tô controlando o míssel Olha no mini mapa, é um mísselzinho, como se fosse um foguete Aí a gente vai guiando com o mouse, e vai indo, tá ligado, onde que a gente quer sentar, vamos ver se tem distância Eu acho que não tem, é até quando eu for, tá ligado, ó Eu quero ir lá na cidade, lá onde tem um monte de prédio, cadê, cadê, cadê Ó, aqui, se a gente apertar pra frente, ele não acontece nada, ele sobe E o S desce, ó E o de cima, e perdendo conexão, vai ter que descer aqui mesmo Cadê, 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 cadê o presídio ali, ó Presídio, 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 presídio Ué Nossa, tem uma distância, o que que eu vou fazer? Um míssel guiado deve ser lançado nessa estação novamente em 50 Tá, vamos levantar, eu já entendi o que a gente vai ter que fazer, ó Eu vou levar esse submarino lá pelo, perto da praia, tá ligado Cala a boca aí, tiozão Vou levar essa parada lá perto do mar, é, perto da praia, tá ligado Eu não sei onde que tá ele aqui Vambora, vamos guiar esse submarino Navegar, vambora Onde que eu tô? Eu nem sei, mano, onde que eu tô Onde que eu tô aqui, velho Cadê o mapa? Meu Deus, eu tô muito longe, mano Nossa, e tem aqui, ó Um troço voador Eu acerto ele daqui, hein Olha onde que ele tá Eu acerto ele daqui, mano Mano, eu acerto ele aqui, hein Comi, comi, comi Sai, sai, sai Não, não, sai, 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 sai Eu vou acertar ele, eu vou acertar ele Ai, idiota, senta logo Disparar um míssel, vai, disparar um míssel Disparar um míssel Rápido, rápido, rápido Disparar um míssel É agora É agora Vambora lá É pra cá, é pra cá Aqui o cara tá, é pra cá Acho que eu marquei, né É pra cá É pra cá, é pra cá Marquei por aqui, mano O cara tava por aqui, ó Vambora, vambora É ficar muito ruim pra ver, tá me entendendo? Tá muito ruim pra enxergar Tem muita coisa no radar Mas foi por aqui que eu vi o cara Calma aí, velho Cadê ele, cadê ele? Se não pegar nele, vai explodir perto Cadê, cadê? Vambora Cadê, cadê? Ele tá por aqui, tá por aqui, ó É aqui É por aqui que ele tá É por aqui Ah, vamos fazer barulho Já era, tio Não sei O nível de estado mental está aumentando Ih, carai, velho Agora explodiu lá, mano Será que dá algum problema? A gente lá agora de helicóptero Vê que... Ih, a gente tá sendo procurado Até que não, tiozão A gente tá sendo procurado, velho Tá sendo procurado Como é que a gente vai fazer isso agora? Como é que o cara sabe que foi nós que tacou? É, foi um... Tendo aí guiado, né? Seguinte Vamos tentar voltar lá Depois que acabou a missão Vamos tentar voltar pra aquela ilha Vamos ver se a gente consegue voltar Deixa eu ver aqui Pra voltar lá Será que a gente tem que acessar isso aqui ainda, mano? Vambora Vambora É aqui, ó Será que a gente consegue... O custo da preparação para o golpe de Caio Perry Que é de vinte e cinco mil Deseja prosseguir? Não Ué Eu tenho que pagar, mano Pra fazer o negócio de novo Eu não quero fazer o negócio de novo Só quero voltar pra ilha Não dá pra voltar pra ilha Sem eu pagar esses vinte e cinco mil, será? Deixa eu ver aqui Vou pagar Vinte e cinco mil Tá de boa Paguei os vinte e cinco mil Pode crer, guys Agora se eu quiser voltar lá É fazer a apuração, quer ver? Objetivos secundários Fazer a apuração Se eu clicar aqui, ó Cala a boca, seu trouxa Eu já ouvi você falando já isso aí Então pra gente voltar É só clicar aqui, ó É voltar lá pra coisa Acho que é isso aqui, ó Fazer a apuração Vá até Gaze Sei lá Apuração de golpe, tá vendo? Então a gente tem que pegar aqui o helicóptero Vamos pegar o helicóptero Ver se a gente consegue voltar pra ilha Hum Acho que só assim pra voltar pra ilha Tem que refazer o golpe Eu pensei que a gente tinha tipo uma passagem Pra gente poder ir pra lá Sem utilizar o golpe Deveria ter, mano Só pra ir lá de boa, tá ligado? Visitar a ilha Porque é uma ilha particular difícil, né? Vambora, vambora Vamos ver se isso aqui vai dar certo, velho Deixa eu ir lá nessa marcação Ah, isso aqui a gente já ouviu já, velho Nossa, acho que eu fiz merda, né? Eu selecionei a opção errada, eu acho, guys Vai até Gazefeed Nossa, acho que eu fiz errado, mano Não era essa opção, não, velho Calma aí Deixa eu dar um cortezinho Deixa eu ver se é isso mesmo Ué, eu não tô lembrado A gente ter que roubar isso daqui, velho Ué, será que a gente ia ter que roubar um avião Pra gente poder ir lá pra aquele local? Vamos fazer um teste aqui, mano Que eu tô achando que é isso A gente rouba um aviãozinho Pra gente voltar pra aquela ilha Vamos fazer um teste Porque ele, acho que é só eu pegar Levantar, tá ligado, mano? Eu já vou pegar aqui um AK Não, AK não AK faz muito barulho Vou pegar uma arminha aqui Essa daqui silenciada Só pra ver o que vai acontecer Tá ligado, velho? Porque ali, ó Tá vendo? Tem dois caras lá Daqui, ó É um tiro só na cabeça deles, ó Porra, fiz merda Fiz merda Fiz merda pra caralho, velho Que desgrana, mano Fica no chão Fica no chão Fica no chão, porra Fica no chão Meu amigo O cara não morre lá, não, velho Que isso, mano? Que arma que eu tô? Isso, o cara não morre, mano É, eu, hein Tá errado isso aí, velho Calma aí Ó Tá, tio, zão Meu Deus Meu Deus, aquele cara ali, mano É quem é esse cara, mano? Porra O cara não morre, velho Quase que eu morri Vai, 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 vai Roubar isso aqui Vai, tem que roubar isso aqui Eu acho que é só roubar esse bicho aqui Que a gente consegue Lá pra aquele local de novo Vamos ver, vamos ver Acho que é isso, mano É que a gente levanta a voa E vai direto pro local Tá ligado? Eu acho que é isso Vamos lá Vamos lá Vou dar um teste Ó Voa para o sul É isso, mano Aí, eu falei, mano Aí, ó É isso mesmo, velho Nossa, mano Deixa eu apertar aqui Parar pra recolher Olha aí, mano Pra gente voltar pra ilha A gente tem que roubar um negócio Não tá aberto ali a porta, velho Aí a gente faz o que? Vai em direção ao sul Como ele tá marcando no GPS Vamos virar um pouquinho aqui Ó Vem esse cara falando lá, Fê, vê Ó, tem coisas novas que a gente não viu Isso aí eu não tinha visto O cara doido, mano Aí, ó Volte até cair o perico Tá certo aí, ó Agora a gente tá indo lá pra ilha Só tem que ir pro sul aqui, ó Caraca aí, mano Isso aí é uma coisa interessante, né, velho Mas já dá pra você dar seu likezinho aí, né, mano Deixar aquele likezinho, mano Eu não sabia dessa Você tem que roubar um avião de novo Pra poder voltar pra ilha, velho Eu, pra mim, tinha um avião que ia pra lá, velho Então tá safe, mano Vambora Vamos ver se a gente consegue chegar lá nessa ilha nova Aí, 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 aí Conseguimos, conseguimos, hein Chegamos no local Agora a gente vai pousar, mano Na pra ilha Aí Ué Ué Era vermelho, isso Ficou laranja? Só por causa do sol? Será isso? Hum Era essa cor, não, mano Era laranja, mano Porta fechada Espera aí Por que você não pode chegar na hora, hein Olha aí, mano Que coisa massa Isso aí eu não tinha visto, ó Se você quiser voltar, é isso aí, ó Ok Espere ali Hum Olha aí, velho Tipo, agora a gente pode andar de cor Olha aí, mano Agora a gente tá tipo Igual eles, tá ligado A roupinha, olha só, velho Nossa, que massa, velho Essa eu não sabia, mano Aí, voltamos Tem que roubar um L Tamo com a mesma roupa que eles usam aqui, tá ligado Pra disfarçar E eu vou pegar essa motinha aqui, tá ligado Galera, pegar a motinha aqui E é o seguinte Ó Os guardas da Errubo vão ouvir o barulho do motor do veículo Só Então, a parada é o seguinte A gente voltou Pra fazer a missão novamente Vai furtivamente até a torre de comunicação Deixa eu ver aqui Ó, não, velho Ele tá mandando a gente fazer o quê? A parada da torre de novo Aquela primeira missão que a gente fez Vamos dar uma olhadinha Se é isso mesmo que ele tá mandando a gente fazer Pra ver se tem que refazer tudo de novo Pra poder, tá ligado Vamos ver, vamos ver Ah, eu quero fazer a missão novamente O que que tem que fazer? Vamos ver isso aqui Vamos chegar até naquele ponto Se é isso mesmo que vai acontecer Essa ilha aqui é muito massa Olha ali, tem um cara ali É, não tá vigiando não O turista Vai ter isso aqui no RP, guys E só tô melhorando lá no 5M Quando sair a atualização Vai ter no servidor, mano Aí vai ter um RP massa Nessa ilha aqui, velho Se prepara, tiozão Caralho Cadê, cadê, cadê Eu tenho que passar aqui Ih, como é que eu vou passar? Ah, tem como subir aqui, tiozão Ah, não tô no RP não, mano A parada é que montanha Não tem nada mais não, tio Cadê? Eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra cá, ó Eu tenho que vir pra cá Tem uma câmera Tem uma câmera Então a gente passa aqui por trás Passa aqui de boa Tá ligado? Passa aqui de boa, mano Tô tranquilão Tô na rua Tô curtindo o batidão Nossa Não, aqui dá pra subir Aqui dá pra subir Eu lembrei, velho Aqui a gente cortou um caminho Aquela vez, vocês lembram? Nossa Dá pra cortar caminho aqui sim, velho Eu vou subir de moto, mano Calma aí Como é que a gente subiu mesmo? Foi por aqui, não foi? Foi por aqui que os caras subiram, ó Foi por aqui, tiozão Foi por aqui, mano Foi por aqui que eu vi, mano E aí? Como é que a gente subir aquela vez aqui? Eles subiram aqui, mano Agora quebrou, hein? Ai, meu Deus do céu Nossa senhora, velho Calma aí, calma aí, calma aí Ah, vamos tentar bugar, né? Vamos tentar bugar? Nossa senhora, velho Ai, ai Nossa, deixa eu comer alguma coisa aqui Calma aí, velho Senão eu vou morrer Nossa, só tem bebida, mano E a mesma missão, ó Aquela primeira missão que a gente fez Pra fazer reconhecimento, ó Tem que subir na torre, tá ligado? Era essa torre mesmo que a gente subiu, não foi? Não é uma torre diferente Parecendo uma torre diferente, hein? Não era uma desse tamanho, não Era? Era, era essa aqui mesmo, ó Que ficava com cara de costas, tá ligado? Pra gente poder voar Ahn... É isso mesmo Aí tem que ir lá em cima Hackear Facinho, tá ligado? Aqui, ó Você vai aqui, ó De boa Vai ter que vir aqui Subir aqui em cima Pode crer, ó Você vai, sobe tudinho aqui Aí lá em cima Vai ter um negócio pra você hackear Então é isso aí, ó Pra você voltar pra ilha Você vai ter que roubar um avião novo Vai ter que vir pra cá, tá ligado? E fazer novamente a verificação Se você quiser, né? Se eu não me engano Dá pra você escolher Não, não vai Você vai ter que fazer de novo, eu acho Porque eu não tive a opção De refazer a missão, tá ligado? A missão final Mandou só a opção pra mim Tá, ficou trancado lá Se você viu aquele escadeadinho Estranho, né? Podia ter liberado já Pra fazer o negócio Vamos só fazer essa daqui só E aproveitar que tá aqui mesmo A intenção era... Ah, era isso mesmo Aí a gente vem aqui Pá, hackear, ó Dá um esqueminha Que a gente sabe Facinho, ó Volta lab Pá Ó, aqui, ó A gente faz isso aqui, ó De boa Aqui mesmo Aí vai aqui reto E aqui reto Pronto, ó Pronto, facinho, facinho É isso Isso é coisa de hack, mano Isso é coisa de idiota Qualquer imbecil faz aí, ó Ah, agora libera o celular Entendi O app lá Pra poder ver as câmeras, tá ligado? Então é isso aí Pra voltar pra ilha Você tem que roubar um avião Demorou? Deixa eu dar um cortezinho aqui Vamos ver o que a gente vai fazer, velho Eu acho que eu quero testar aquele míssil de novo Só que eu quero ir lá na cidade, mano Vê o que acontece, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Calma, eu já volto Voltando Voltando aqui Voltando pro barco Pro submarino do barco, ó É o seguinte Vamos tentar, hein? A gente tá perto da cidade agora Perto da cidade Vamos tá Olha, vamos olhar o mapa rapidinho Cadê? Olhar o mapa Cadê o caralho? Mapa Cadê? Esse aqui, ó A gente tá bem aqui, ó Vamos ver se tem play Olha, tem um play bem aqui, ó Ele tá paradão, velho Um tal de Ziggs SSK Ué? Sumiu Desgramado Cadê o outro? O outro tá lá naquele ponto O outro tá aqui na casa Hum, ele tá dentro da casa Ah, ele foi pra fazer missão, cara, velho Desgramado, velho Só tem esse prédio aqui, ó Ó, a gente tá bem aqui Será que o missão chega lá? Eu acho que chega, mano O pau de pau Paulo Blue Vamos meter um missão no prédio dele, mano Vê se ele ia ficar doido, ó Apareceu um cara por aqui, ó Vamos tacar um missão no prédio dele, mano Aqui, ó O vídeo de hoje vai ficar pequeno, hein, mano Como eu falei pra vocês, mano Pensei que o vídeo tava pronto E a gente não tinha nenhum vídeo gravado pra domingo, velho Mas o de amanhã, o do outro, já tem, tá ligado? Só o de hoje que a gente tinha Eita Ih, pacidade Aí, ó É isso aqui mesmo, ó É por aqui, guys, ó Eu lembro Ah, tá marcado lá pra mim no mapa agora Agora sim, ó Vambora Vamos fazer isso aqui Subir Depois a gente desce no prédio do cara, mano Eu acho que é até aquele prédio ali, ó Tá vendo no xizinho aquele prédio? Eu tava achando que é ele, velho Não pode errar o prédio Vambora Cadê? 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 É por aqui, ó Nessa reta Nessa reta Nessa reta A gente não pode errar, a gente não pode errar É esse prédio aqui Esse, esse, esse Eu tenho certeza que é esse Esse, esse, esse Já era, tiozão Já era, tiozão É aqui mesmo, tiozão Olha lá Tu É, o cara morreu Será que era ele, mano? O cara morreu, velho Nossa, será que era ele? O míssil bateu bonito lá naquele local, velho Nossa senhora Vamos lá checar, velho Vamos lá checar? Dá pra checar, mano Cadê o ele? Cadê o ele? Cadê o ele? Cadê o ele? Caralho, dupla Quero lá checar agora aquele prédio, velho Eu sei onde que é Eu sei onde que é, mano Cadê? 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 Vamos lá checar, vamos lá checar Rapidão, rapidão Meu Deus do céu, velho Deve ter destruído o apartamento lá todo, velho O míssil tá ligado É impossível, velho Não ter dado algum problema naquele local Vambora lá, velho Olha o prédio aqui na frente, ó Parece que tá saindo fumaça Parece que tá saindo fumaça do prédio Deixa eu ver Não, não. É uma luz ou é uma fumaça? Não, mas foi esse prédio aqui. Aqui dali é uma luz. Que susto, velho. Foi esse prédio aqui que a gente tacou. Foi aqui, mano. Nossa, o prédio ficou inteiro, mano. Que porra é essa, velho? Ele é a missa, hein, mano? Caralho, tá aqui o mission aqui, tiozão. Como que ele destruiu? Você deu sorte, tiozão. Eu não sei o que aconteceu aí. Que você era pra ter quebrado esse prédio seu, velho. Caralho, velho. Olha, tem um paraquedas ali, mano. Eu tô sem paraquedas, tiozão. Vou pousar aqui rapidão. Caralho, eu vou descer naquele prédio ali. Não, não, vou descer. Deixa aquele troço ali. Eu quero entender, mano. Não, não vou descer também. Não dá nenhum, caralho. Cadê? Esse helicóptero aqui era pra ter missa. Eu queria tacar nele, velho. Ai, eu posso descer aqui e meter missa com o que eu tenho. Calma, 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 calma. Calma, já pousa aqui certinho. Para não dar problema, tá ligado? Pousa certinho aqui. Tá, porra! Calma, calma, calma. Nem tirei a roupa que os caras me deram lá, velho. Deixa eu pegar aqui o paraquedas, que eu não sou palhaço. Eu caí daqui de cima, né? Ih, eu já tenho bastante, já tenho bastante. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Míssel. É isso aqui, mano, ó. Mano, bateu um míssel gigante nesse prédio e o cara não morreu, velho. Então provavelmente não tem como. Deve ter feito isso aqui, mano, que o prédio é indestrutível, velho. Ih, isso aqui, isso aqui, e esse outro aqui, calma aí. O de fogos. Esse aqui é melhor, tá velho. Ah, só se for pra acordar a região, velho. Ah, tá lá. Esses fogos eu não vou gastar não, porque não tem como mais comprar, né, velho. Mas passou o Natal, vamos pular, velho. Paraquedas. Ih, ah! Porra! Eu deixei o L lá em cima! Ah, nossa, que animal, velho. Eu deixei o L lá em cima, velho. Ah, não, mano. Como é que eu volto lá agora pra pegar o L, velho? Nossa, como é que eu sobo lá agora pra pegar o L? Não tem como subir lá, velho. Perdi o L. Era uma vez. Um Lzinho. Ah, uma coisa boa, mano, antes de terminar. Pistola, pistola. Hum, vai dar. Eu ia treinar minha pistola, só que a minha pistola tem que ser lançador, velho. Porra, que medo. Olha a minha pistola aqui. Vocês estão vendo a minha pistola? Olha aqui a minha pistola. Vocês já viram muito a minha pistola, já, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá bom o dedo. Não tá bom, ó. Não acerta, acertou. E aquele lá da frente? Não acerta, ó. Ó, vamos ver, vamos ver. Toma aqui, sem querer. Foi sem querer, foi sem querer, ó. Aquele lá vai correr? Não, não pode correr, não. Já era, ó. Já tinha morrido já no RP, tá ligado? A bala não pega, tá ligado? Ih, meu L tá lá em cima. Ó, aquele cara correndo lá. Uff. Errei todos os tiros, mano. Olha qual toma. Mano, eu não acerto. Acertei. Já era, já era, já era. A polícia tá vindo, polícia tá vindo. A polícia tá vindo. Vaza, 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 vaza. GG, GG, guys. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais pra mostrar isso daí, negócio dos mísseis. Comprei um míssel. Agora sim, acabou essa DLC. Não vai ter mais, tá ligado? Não vai ter mais. Já comprei o míssel. Já fui lá. Voltei no local. Tenho que roubar um L novo. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fútil, zão. Seu trouxa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho